E-book gratuito como Iniciar no Marketing Digital resumidamente O Marketing Digital é o conjunto de estratégias que um empreendimento pode adotar para ganhar visibilidade na internet. Gerar mais conversões e ter um bom retorno sobre o investimento, foi feito em suas ações digitais. O Marketing Digital é uma forma de promover produtos, serviços ou marcas utilizando o poder das mídias digitais e contando com o suporte da tecnologia. Foto by Charles Filippino ou um splash é o que acontece, por exemplo, quando você pesquisa determinado termo no Google e, minutos depois, É impactado por um anúncio do Facebook referente à mesma busca. Baixar e-book gratuito? Conheça os canais de marketing DIG e TAL em meio a tantas possibilidades existentes na internet. A única coisa capaz de definir se determinado canal é melhor ou pior do que outro é o objetivo da campanha. Por que investir em marketing de relacionamento? Ao investir no marketing de relacionamento, você obterá como resultado a fidelização de clientes, aumentando assim o alcance da marca. O que é automação de marketing? Quando falamos em automação de marketing, nós estamos falando no conjunto de plataformas que irão ajudar a equipe de marketing a automatizar processos e otimizar o seu tempo. Por que investir em automação de marketing? Qualquer empresa que quer crescer através do marketing digital Mais cedo ou mais tarde Sentirá a necessidade de investir em uma plataforma de automação de marketing Para baixar o seu e-book gratuito Como iniciar no marketing digital Clique no botão abaixo Baixar e-book gratuito Clique no botão abaixo Clique no botão abaixo